Olá pessoal, aqui é o Jesner, vou mostrar para vocês hoje essa Yamaha Lander 250, ano 2021, na cor preta, moto lindíssima, uma excelente moto, ótimo custo-benefício na moto trail, mesmo motor que equipa a phaser, 250 cilindrada, flex, a moto já vem com freios ABS de série, está com os dois pneus novos, foi revisada, manual, chave reserva, único dono, disco de freio está bem novinho, moto toda original, está com a pena 17.000 km, vou dar uma partida nela aqui, Farol frio, ainda é partida agora, ainda é partida, dois pneus novos, essa já vem com a lanterna traseira de LED também e o farol de LED também, de fábrica já, show de bola, ótimo custo-benefício, essa moto leve, bem macia, bem confortável e muito confiável a mecânica dessa moto, ótimo custo-benefício, a moto média cilindrada, trail. Jesner Motors, Avenida São Paulo, 819, Jardim Dona Regina, Santa Barba do Oeste, vem para cá, trabalhamos aqui com motos e carros, fazemos financiamento, parcela no cartão, pega o seu moto maior ou menor na troca, trabalhamos com carro também, de repente tem um carro para troca, vem para cá, a gente analisa o possível troca aí. Vem para cá, Jesner Motors, qualidade e confiança.